Ai, puxa! Nós vamos encontrar um dragão! Para Distrito Feliz! Ah! Esse é o vilarejo? Parece... ...fazinho! Olá! Cadê todo mundo? Queremos encontrar um dragão! Será que o Farfus assustou todo mundo? Se ele fez isso, já foi embora! Caramba! São os heróis que vieram para nos salvar do dragão! Ah, sim! É isso aí! Sou Lady Clarabella e cuido da loja de tortas. E digo pra vocês que Farfus, o dragão, está sempre pegando minhas tortas sem pedir pra mim! Sou a estalajadeira cocoloca! Cuido da pousada! Vocês sabem, o lugar onde as pessoas passam a noite quando viajam, Esse dragão está sempre fazendo bagunça! Ele é uma dor de cabeça! Ele é um problema! Ele é um dragão! O dragão Farfus é bravo e muito mau! Seu sopro pode destruir, seu bafo é surreal! O dragão Farfus esconde lá no céu! Mas vem aqui abocanhar as tortas de trombão! Temível e é tão feroz, horrível e é tão atroz, terrível! Sabe como é um dragão! O dragão Farfus não vai mais perturbar, pois os heróis estão aqui e o dia vão salvar! O dragão Farfus não deve ser legal, mas nós iremos descobrir se ele é bom ou rar! Puxa, parece que o Farfus é muito mau! Ele é sim! É? Talvez seja tudo mal entendido! Alguém tentou falar com ele? Ou pelo menos pediram pra ele parar? Oh, céus! Não! Não! Farfus é muito assustador! Estamos com medo! Então, o que vou fazer? Capturá-lo? Bom, antes temos que capturá-lo! Então, vamos capturá-lo! Olha, Donald, queremos encontrar o Farfus, não capturá-lo! Isso aí, Minnie! Tá legal, pessoal! Espalhem-se! Se por acaso alguém vira o Farfus, dê o alarme! Pode deixar, Mickey! Que burro bagarre! Obrigado, fazendeiro bafo! Tudo bem, pessoal! Vamos achar esse dragão e chegar ao fundo disso! Ah, é você! É bem maior do que eu esperava! O Farfus tá aqui! O Farfus tá aqui! Sou o alarme! Sou o alarme! Que alarme! O Farfus tá aqui com 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 o farfus A CIDADE NO BRASIL